Boa tarde meus amigos, vim hoje aqui na Indiana, tocar no meu sonho né, nada demais, você tocar no seu sonho todos os dias, você tem que dar um toque nele, e hoje vim aqui tocar no meu sonho ok, se você está sonhando algo na sua vida, toca nesse sonho, se for possível tocar nele, toque, eu já quis me fortalecer aqui na Indiana, tocando aqui um pouquinho no meu sonho né, não custa nada a gente passar e apreciar nosso sonho, porque o homem sem sonho já sabe né, não existe, então nessa vida você tem que ter sonhos, tem que acreditar neles, buscar, acreditar acima de tudo, e com fé em Deus você vai conseguir realizar esse sonho, e hoje comigo não foi diferente, vim aqui conhecer também o novo carro lançamento, vamos aqui hoje aqui ó, olha aí, top viu, Show de bola, valeu galera, fica com Deus